E aí pessoal, aqui é o Leo, bem-vindos ao Tech News. E um pin drive de mais de 4 mil reais virou piada na internet. Não sei se vocês viram, mas esse pin drive bombou aí nos últimos dias na internet. Esse aparelho foi anunciado no site americanas.com e muitos usuários fizeram várias brincadeiras, piadas com esse pin drive. Por quê? Ele custa mais de 4 mil reais, como eu já disse, e ele estava em promoção. O pin drive tem 512 giga, utiliza uma interface de USB 3.0 e tem uma garantia de 60 meses. Mas por 4 mil reais os caras só podem estar de brincadeira. E por isso o pin drive virou piada na internet. Se você procurar você vai ver vários sites fazendo aí brincadeiras com essa promoção do site americanas.com. Se você quiser ver algumas dessas brincadeiras, está aqui no post, só dar uma lida. E parece que dessa vez a Samsung está copiando novamente a Apple. Vazaram algumas imagens do novo Galaxy Alpha e na lateral desse novo Galaxy deu para ver que as bordas são de metal polido. Algo que foi introduzido no iPhone 5 e parece que agora a Samsung vai aderir. Agora só falta esperar pelos processos da Apple na Samsung. Então é isso, quem quiser mais informações é só clicar aí nos links e dar uma olhada nos posts. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo Tech News. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo Tech News. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo Tech News. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo Tech News. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo Tech News. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo Tech News. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo Tech News. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo Tech News.